Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre custo médio ponderado móvel. Mas antes eu peço que vocês cliquem nesse botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube. Faça com mais de 45 mil inscritos que já se inscreveram no canal. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento é gratuito. Curta também a nossa página no Facebook e dá um joinha lá, facebook.com.br contabilidade tv. Já são mais de 15 mil curtidas, está faltando só a sua lá. Auditores, contadores, estudantes, enfim, gente bacana que já curtiu a página, só falta você. E no Instagram aí, arroba contabilidade tv e, né, segue lá no Instagram. Opa, agora sim vamos começar a aula, né. Enfim, o método do custo médio ponderado, né, o famoso preço médio ponderado móvel, de controle de estoques pelo regime de inventário permanente. Por esse método, a cada entrada de bens para os estoques deverá ser apurado o valor unitário médio desses bens. E este valor médio será a base para as saídas de estoque, né. Se você viu a aula anterior, né, vai ficar já inteirado. Se você não viu, né, eu recomendo que você olhe a aula anterior que fala sobre peps e webs. A gente falou ali sobre o peps, que é o primeiro que entra e o primeiro que sai. O webs, que é o último que entra e o primeiro que sai. E agora vamos terminar aí o controle de estoque falando sobre o preço médio ponderado móvel. E para ficar mais claro isso, a melhor maneira é fazer um exercício. Então vamos resolver um exercício aí do exame de suficiência, que abordou a questão aí do custo médio ponderado móvel. E vai ficar bem claro na sua mente aí na prática como que funciona esse tipo de questão e esse tipo de controle de estoque. Vamos à obra. Vamos estar resolvendo agora a questão número 5, que caiu aqui no exame de 2013, né. Questão 5. Ela fala sobre o método da média ponderada para avaliação de seus estoques. Tem três dias de avaliar, né. Tem o peps, o webs e o método da média ponderada. Nesse exame caiu esse método. Bom, basicamente você tem que, para resolver uma questão dessa, você tem que estar montando uma tabelinha, né. Como essa aqui que eu montei no Excel, né. Onde ela mostra a quantidade que entrou, o custo unitário, o custo total, as saídas, saldos, enfim. Uma tabelinha semelhante a essa, né. É possível encontrar uma tabela semelhante a essa em qualquer livro aí, na parte que fala sobre o... A parte de controle de estoque, né. Sempre tem uma tabelinha como essa. Ou até aí na internet, você consegue consultar uma tabela parecida com essa. Então, basicamente você vai ver as informações do exercício, né. O que foi comprado, o que foi vendido e tá preenchendo a tabela aqui. Vamos preencher junto, então. Data das aquisições, né. No dia 10 do 12, 2012, foi comprado 1.440, né. O valor total da nota, 1.440. Então, você colocaria aqui que entrou um total de 1.440. 1.440, porém, ele fala que tem tributos recuperáveis, né. De 2.440. Tributos recuperáveis de 2.440. Então, você diminui esse 2.440 e acrescenta o 150, que é o frete pago pela empresa compradora. Onde eu tô passando o mouse aqui. Então, mais 150. Então, a sua nota menos tributos recuperáveis mais frete vai dar o total que realmente você pagou, né. 1.350. Foram adquiridas 100 unidades. 100 unidades, né. Então, 1.350 dividido por 100 é o valor unitário de 3,5. Já que no dia 19 do 12, de 2012, foi comprado 4.340. Então, outra aquisição aqui. 4.340. Menos, né. Menos 720. 720 porque é o tributo recuperável, ó. Então, você vai recuperar isso aí, um direito seu, você diminui. E você tem mais um gasto em frete aí, de 200. Então, 3.820. Foram comprados 400 unidades, né. 400 unidades. Pra saber o custo unitário, é só dividir ali o valor total. Pelo número de quantidade, né. 400. Deu 9.000. Enfim, aí continua aqui no enunciado. Você vai lendo o enunciado. Ele vai te falar que você... No final do mês de novembro, o saldo de mercadorias em estoque é igual a 1.900, correspondente a 200 unidades. Então, no final de novembro, né. Você vê que você tinha 1.900 no estoque. 1.900 no estoque. Então, seu saldo, né. Você vai preencher aqui no saldo. Você já tinha, né. 1.900. Um total de 200 unidades. 1.900 dividido por 200 vai baixar o custo unitário. Por que que é um saldo... Isso aqui é um saldo inicial, né. Você tem que estar olhando a data aí, no caso, né. Porque as aquisições foram feitas todas em dezembro, né. Você pode ver que quando eu estou passando o mouse, foram feitas em dezembro. E já aqui, ele está falando do mês de novembro. Então, é uma coisa que você já tinha, né. No mês anterior. Então, isso aqui ele vai aparecer na sua tabela aqui no saldo inicial, né. E ele fala que a única venda efetuada no mês de dezembro ocorreu no dia 27 do 12. Então, isso ocorreu em dezembro. Correu por aqui, né. Em dezembro. 400 unidades. Então, saiu com 400 unidades. Você não sabe justamente isso aqui, ó. Qual é o custo unitário dela e qual é o custo total, né. É aqui que está a questão do negócio. Então, a gente vai ter que descobrir isso. Você já tinha isso no estoque. Onde eu estou passando o mouse aqui. E você adquiriu essas compras, né. Então, você adquiriu 100 unidades. 100 unidades. Que já aparece aqui, né. 100 unidades a 13,5. No valor total de 1.350. Na média ponderada, né. Você tem que, no caso, somar esses dois aqui, né. 200 que já tinha. Mais 100 que você comprou. Vai dar 300 o total. Com mais em valores aqui, né. 1.900 mais 1.350, né. 1.900 que você já tinha. 1.350 que você comprou, né. 1.900 mais 1.350. Vai dar 3.250. E o custo unitário é só dividir os dois, aí, né. 3.250 dividido por 300. O mesmo vale aqui em cima, né. Que eu não acabei fazendo divisão. Vou voltar aqui. 1.350 dividido por 100. Você acha custo unitário médio, né. Médio, custo médio. Também teve outra compra ali de 400, né. Teve uma outra compra ali de 400. Que o enunciado te falou, né. Comprou 400. 300 a 3.820, né. O custo total é 3.820. Eu só tô copiando, viu. Que tá aqui no lado esquerdo, eu tô passando pra cá, né. Pro lado direito, no saldo final. Aí, igual a 400 mais 300, vai dar 700, né. 700 aqui. Unidades. Valores total 3.250 mais 3.820. 3.250 que você já tinha. Mais 3.820 que você comprou. Vai dar 7.070. Pra achar o valor médio, né. Só dividir 7.070 por 700. Vai dar 10,1. Aqui a gente tá trabalhando por média. Por custo médio ponderado, né. Então, quando você vendeu. O seu valor unitário era de 10,1 por unidade. Você tinha 700 de quantidade no estoque, né. 700 de quantidade no estoque. A um custo total de 7.070. Saiu 400 do estoque, né. 400 ao custo unidade de 10,1. 10,1. Logo, né. Se você vendeu 400 unidades vezes 10,1. Vai dar 4.040. Então, saiu aí 4.040 do seu estoque, né. No caso. E é justamente o que ele te pergunta aqui, ó. Considerando que a empresa utiliza o método da média ponderada para avaliação de seus estoques. O custo da mercadoria vendida no mês de dezembro de 2012 foi. Em dezembro de 2012, você vendeu 400 unidades. Ao custo unitar de 10,1. Deu um total de 4.040. Portanto, aí resposta a letra B, ó. 4.040. Essa aqui em amarelo é a resposta. 4.040. Vou até aumentar aqui, ó. 4.040. Vamos conferir o gabarito. É o questão 5. Questão 5, gabarito B. Letra B. Portanto, tá correto. 4.040 é o que você vendeu no custo médio ponderado. Espero que tenham entendido aí. Qualquer dúvida pode estar perguntando, né. Mandando sugestões ou críticas, enfim. E vamos continuar estudando para fazer bonito no exame de suficiência. Quando for a nossa vez aí, né. Tá fácil, né, o exame de suficiência, mas tem lá suas pegadinhas, né. Como tem que prestar atenção aqui nos tributos. E o frete que você exclui, né. E o frete que você inclui. Tomar cuidado. Vamos jogar valor integral aqui na tabela e acabar errando por bobagem. E aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Deu pra entender bem com a resolução do exercício? Tava bacana? Tava legal? Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês enviem um e-mail aí para ContabilidadeTV, arroba hotmail.com Manda um e-mail aí, né. Com as suas dúvidas, sugestões e críticas. E continue aí compartilhando os vídeos nas redes sociais. Passe para os amigos. Dê um curtir aí. Dê um joinha. E vamos juntos aí divulgando o conhecimento aí da contabilidade nos quatro cantos do Brasil aí de maneira gratuita. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Ou você que é concurseiro aí, que quer ser auditor. Enfim. Sucesso na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Pois sem Deus não somos ninguém. Fui.